Bom, nesse vídeo quero falar aqui com vocês sobre o Mina e o que história é essa, né? De que o Cruzeiro teria já uma definição de qual que seria o valor para contratar o defensor que, sem dúvidas, mudaria o patamar financeiro do Cruzeiro, mas tá um pouco salgado, podemos colocar assim. Quero falar também sobre o Richard, volante do Cruzeiro. Vocês lembram, né? Um jogador que surgiu muito bem, foi envolvido naquele esquema de apostas e tudo mais e está de volta ao futebol brasileiro. Ele tem interesse de voltar para o Brasil, como que foi essa última temporada dele que ele estava lá no futebol europeu. E para terminar aqui também falo sobre o Guzmán, que depois desse episódio envolvendo o Dudu, é um jogador que voltou à tona por conta daquele mesmo anúncio que o Cruzeiro fez e acabou não chegando e ele vive uma fase muito interessante nessa atual temporada jogando no futebol colombiano. Vou mostrar aqui para vocês. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever. Nosso objetivo é de chegar aqui no canal até 44 mil inscritos no próximo mês de julho para início de agosto, até o final da janela de transferências. Tá assistindo aqui e não se inscreveu? Se inscreve aqui embaixo, conto com a ajuda de vocês e também deixe o seu nome, a sua cidade, que eu mando um salve aqui todos os dias nos vídeos pela manhã, beleza? Então bora aqui na tela, tem muita coisa para mostrar para vocês. Bom, vamos começar aqui falando sobre o Mina. Vou deixar essa matéria do Globo Esporte que fala aqui, ó. Sonho do Cruzeiro e R Mina tem situação e valores atualizados por clube italiano, né? Então a gente fala aqui um pouco sobre isso. Onde está aqui, ó. Mina tem uma cláusula fixa de saída até o começo de agosto de 2 milhões de euros, pouco mais, de 11 milhões e meio de reais. Mas, no caso, até o representante dele falava o seguinte, ó. Um mês antes de terminar o campeonato italiano, o IR me disse que queria continuar no Cagliari e estava à disposição. A situação é singular, porque existe uma cláusula de saída de 2 milhões de euros, válida até 10 de agosto, né? Disse, então, o diretor esportivo do Cagliari. E disse, então, que há uma semana o Globo Esporte informou que a situação do Mina não tinha avançado e a situação era considerada como difícil, né? Porém, o Cruzeiro ainda não jogou a toalha sobre o jogador, mas entende não ser fácil, né, para contratá-lo, porque, no caso, é difícil, né, pensar nessa chegada. Até contratou o zagueiro Jonathan Jesus do Ceará. Não sei se isso chega para ser um titular, sinceramente. Não compararia, por exemplo, com o Mina, mas é uma ótima opção e ter um potencial absurdo, né? Então, não está ainda definido se o... Engraçadez, né? Porque o contrato dele com o Cagliari não vale de nada, porque vai se encerrar, se ele quiser sair, por exemplo, de graça, não vai ter que pagar esses 10 milhões. A questão é, já vai ter começado o campeonato italiano, então ficou um negócio muito ruim nesse contrato, meu Deus do céu. E aí, vale lembrar que a janela de transferências, nesse próximo mês, dia 10 de agosto, se eu não estiver enganado, já vai ter se encerrado. Então, vai ficar bem complicado, né? Vale lembrar que o Mina, então, nessa atual temporada, disputou seus 14 jogos no campeonato italiano pelo Cagliari, deixa eu vir aqui, ó, 14 jogos, 2 gols, viveu uma fase legal que há muito tempo ele não vivia, né? Olha aqui, ó, estou mostrando aqui para vocês os últimos jogos, todos como titular do Cagliari, que se salvou do rebaixamento, e foi bem, né? Foi uma campanha bem sólida do clube italiano. E, enfim, vamos esperar para ver como vai ficar essa história. Não é fácil, a ida do Alexandre Matos, nessa última quarta, para o futebol italiano, certamente foi para resolver a situação também do Mina e do Matheus Henrique, que a grande questão é o seguinte, o Cruzeiro tem interesse em jogadores de outro nível, que vai chegar a ser titulares, mas, em compensação, e para o lado negativo é, esses atletas estão no futebol europeu. E se aparecer qualquer proposta de um time médio da Espanha, de um time médio do futebol italiano, de um time médio do futebol francês, Premier League, eu não vou nem citar, porque é outro patamar, esses caras vão continuar. Então, é uma pena, mas são bons jogadores. Se conseguir, bom. Se não, tem ótimas opções no mercado, ainda mais agora que o Cruzeiro tem uma condição melhor e vai estar disposto a investir nessa janela do meio do ano. Antes disso, eu tenho um recado aqui para vocês da Esportiva VIP, e eu quero fazer aqui, uma sequência de próximos jogos de Copa América, que eu achei bem interessante. Vamos lá. Copa América se iniciando. Eu estou gravando esse vídeo antes do jogo da Argentina, mas não tem problema, porque eu vou pegar aqui vários times vencendo. Eu estou aqui confiante nessa vitória do Chile contra o Peru, sempre vence. Então, eu vou vir aqui, estou confiante. O México vencendo a Jamaica, Estados Unidos vencendo a Bolívia, Uruguai vencendo o Panamá, Colômbia e Paraguai. Vamos aqui numa Colômbia e vitória do Brasil. Eu ainda quero pegar os próximos jogos da Argentina e também aqui do Uruguai e Bolívia é bem favorito, Colômbia e Costa Rica também e Brasil e Paraguai. Uma cotação de R$65,00 a cada real apostado. Vamos colocar aqui então R$3,00 nessa cotação. Se acontecer tudo isso, eu vou vencer e vou ganhar R$195,00. Vai lembrar também que, por exemplo, eu coloquei aqui então nove resultados. Se chegar em cinco e eu estiver acertando todos, eu posso tirar esse saldo. Por exemplo, R$3,00 já vai ter virado R$40,00, R$50,00 e eu posso resgatar. Então, muito boa opção aqui na Esportiva VIP. Já fiz aqui minha aposta. Está confirmado aqui então para vocês. Vai lembrar, próximo jogo do Cruzeiro então contra o Bahia. Até fiz aqui minhas apostas para esse duelo. Esse jogo do Cruzeiro, vitória fora de casa pagando R$3,90, R$4,00 e voltando R$15,00. Se eu colocar R$100,00 e voltar R$390,00, é claro. Jogo difícil, mas você pode apostar, por exemplo, que se o Cruzeiro for empatar ou vencer, que eu acho uma cotação mais, vamos colocar assim, mais seguro. Se o Cruzeiro vencer ou acabar levando um empate ali, vai pagar bem também. Fora o empate, R$1,60,00. Se eu colocar aqui, por exemplo, nesse jogo, R$50,00, por exemplo, voltando R$80,00. Vale lembrar que aqui na Esportiva você pode começar a partir de R$1,00 e tem 100% de bônus no seu primeiro depósito. Beleza? Bora falar aqui sobre o Richard. Antes disso, deixa eu tomar uma água aqui. É, foi. Esse que é o problema de gravar o vídeo num take só, né? Está aqui. Essa matéria dele ainda no ano passado, quando ele foi envolvido naquele escano de apósito e tudo mais, Richard é anunciado para o outro clube na Turquia. Esses episódios dele, se eu não estiver enganado, foi em março do ano passado, março para abril, e só em julho que ele acabou resolvendo essa situação. Saiu do Cruzeiro, né? Porque estava aquele episódio envolvendo aquele esquema de apostas e tudo mais. Enfim, eu não lembrava o certo, então eu não vou ficar falando aqui o que aconteceu e o que não aconteceu. Mas vocês lembram que ele foi alvo daquela investigação e o Cruzeiro rescindiu o seu contrato. É isso. E aí foi para essa equipe na Turquia, mas terminou o seu contrato e ele está disposto a voltar para o Brasil, né? Então eu vou deixar aqui para vocês. Ano passado ele fez só seis jogos pelo Cruzeiro, um gol contra o Náutico importantíssimo para o Cruzeiro ter passado de fase na Copa do Brasil. Mas vale ressaltar, né? Quando surgiu aquela notícia não tinha clima nenhum para ele ficar aqui no Cruzeiro e nem acho, por exemplo, que é uma opção agora, tá? Sinceramente, ah, mesmo que o Cruzeiro tivesse, nossa, com o Ian Lucas, o Felipe Machado e os dois ainda adesionados. Cara, eu acho que pelo que aconteceu eu sinceramente ficaria com o pé atrás e não vai ser fácil o Richard encontrar times para ele jogar, né? Depois daquele esquema porque eu nem diria que o times ficaria com o pé atrás. É muito mais pela questão da torcida, né? Se anuncia um cara desse como que a torcida fica. Enfim, teve esses seis jogos muito bons pelo Cruzeiro. Tenho certeza que se ele tivesse continuado aqui na Raposa, né? Se ele não tivesse envolvido aquele episódio ainda quando estava no Ceará não teve nada a ver com o Cruzeiro e tenho certeza que ele teria terminado o ano, cara, como titular absoluto e quem sabe estava vivendo hoje, né? Os seus 30 anos outra fase na sua carreira. Vou até deixar aqui os números dele e as partidas que ele fez pelo Cruzeiro em 2023 foram aqui quatro jogos no Brasileirão três vitórias naquele início com o técnico Pepa foram aqui nos jogos, então, contra o Corinthians 90 minutos, Grêmio, Red Bull Bragantino e Santos. É aquele desempenho sensacional do Cruzeiro e ainda teve um jogo contra o Náutico na Copa do Brasil tanto na ida, derrota por 1x0 e na volta que o Cruzeiro venceu e acabou conseguindo passar de fase. Então, vai estar aí a disposição do mercado, teve essa especulação dele assim, né? Voltando para o Brasil, mas apesar desse nome ter, no caso, voltado assim, atuando, não acho que é uma possibilidade nem especulável no Cruzeiro pelo que já passou. Mas, enfim, achei interessante trazer aqui para vocês. E para terminar, tem essa matéria aqui, ó, do portal O Tempo falando sobre o Dudu e o Guzman, que aí falando, né? Então, sobre aquele episódio e tudo mais, que lembrando, os dois, né? Em 2021, também era o Pedro Lourenço que iria fazer esse investimento. Ele deve estar a puxa da vida, hein? Foi um valor de 6 milhões e meio que o Cruzeiro pagaria e de última hora ele falou que os impostos aqui no Brasil iam ser mais altos e tudo mais dia 20 de abril. Na época, já tinha um canal aqui, rapaz, estou ficando velho, hein? E já tinha, tinha tempo, viu? Tinha desde 2019, desde 2018, no final ali, hein? Então, tem muito tempo já e aí acabou que não veio para o Cruzeiro. E assim, naquele primeiro momento eu até achei bom porque olha aqui, ó, quando ele fez isso com o Cruzeiro e com o Júnior Barranquilla, foi anunciado no Júnior Barranquilla também, tá? E aí ele foi para o Atlético Nacional. Não teve um bom desempenho, até porque ele saiu do Atlético Nacional e foi para o Tolima. Então, a melhor coisa dele sair do Cruzeiro e, por exemplo, para o Curitiba, né? Então, é um time que não vai brigar pelos mesmos objetivos. Apesar de que o Cruzeiro também ultimamente está bem ruim, mas vamos colocar o Cruzeiro de 2018, 2017. Mas, enfim, aí não foi bem no Atlético Nacional, nove gols em dois anos e mais de 68 jogos e três assistências. A grande questão é, a partir do momento que ele foi para o Tolima, aí sim o jogo dele virou, né? Foi nessa última temporada dez gols e oito assistências em cinquenta jogos e aí não contente em 2024 está melhor ainda. Ele vai fazer do que ele não fez em cinquenta jogos no ano passado, ele vai fazer nesse ano em vinte. Ele já está quase passando com dezessete jogos, dez gols e quatro assistências. É aquela questão. Eu acho até que foi bom ele não ter chegado porque eu tenho certeza que ele não teria dado certo porque quem chegava no Cruzeiro em 2021 que ia bem, não tinha como, né? Tudo bem, poderia ter ficado em 2021, não ter dado certo, aí em 2022 chegou o Ronaldo e quem sabe ter vivido uma fase melhor, não sei, mas acabou que não veio para o Cruzeiro e não fez a menor diferença também não, né? Hoje vive uma fase legal, mas o futebol colombiano também não é nossa. Meu Deus, que grande perca que o Cruzeiro fez. Não é à toa que ele está avaliado hoje em dez milhões de reais e também fez sacanagem com o Cruzeiro, né? É difícil também você ser tranquilo com um jogador desse. Enfim, os seus representantes também foram, nossa, lá na Colômbia, o pessoal massacrou eles também, né? Que não foi lá para o Juno Barranquilha depois de ter sido anunciado e ficou bem queimado o seu filme depois de ter ido mal também no Atlético Nacional, mas pode ser que saia para um valor interessante lá do futebol colombiano. Eu vou colocar aqui para vocês, Colômbia só faz cor para vocês verem o valor de mercado dele. Ele foi comprado por um milhão basicamente de euros, então o desempenho até que é interessante. Ah, não, esse aqui é o futebol feminino. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, o Guzman. Então uma avaliada em basicamente 12 milhões e meio de reais. Deixa a sua opinião aqui embaixo sobre esse episódio do Dudu, que foi triste, né, cara? Nossa, não precisava acontecer e também desse próximo jogo do Cruzeiro que você pode apostar aqui na Esportiva está aqui embaixo na descrição, ó. Já esse jogo contra o Bahia e também as próximas sequências da rodada tem esse também Palmeiras e Juventude que eu acho que está com uma cotação bem bacana. Nos vemos então aqui numa próxima. Outras sugestões de vídeos estão aqui na tela e é isso. Adeu! Tchau! 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 Tchau!